Então, dois, três, a gente entra, tá? Perfeito. Dois, três. Muito boa noite! Seja bem-vindo a mais uma live aprendizagem do nosso Núcleo de Estudos de Hipertexto e Tecnologias na Educação. Hoje trazendo uma figura maravilhosa, uma figura importante, tanto na história da Universidade Federal de Pernambuco, quanto agora ocupando um cargo extremamente importante de liderança, um cargo de extrema responsabilidade, mas certamente ele tem já dado todas as mostras da sua preparação, da sua competência. Estou com o magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Alfredo Gomes. Muito boa noite, professor. Boa noite, professor Antônio Xavier. É um prazer estar com você aqui, com o seu Núcleo de Pesquisa, e poder bater um papo, conversar sobre a universidade, sobre a educação. E essas questões são tão importantes no nosso dia a dia e nos projetos de educação que tanto amamos e defendemos. Professor, eu sempre encontrava com você nos corredores do Centro de Educação e ver aí a sua participação. Chegou a ser um candidato, digamos, nesse pleito, que tinha, num primeiro momento, fortes outros candidatos. E, de repente, a sua candidatura foi crescendo, foi crescendo, se consolidando ao ponto de você conseguir chegar ao mais votado, com uma diferença muito grande no segundo turno em relação aos outros. Então, é uma grande conquista. Um reitor vindo das áreas humanas, um reitor da educação, que conhece educação, porque vive no sangue educação 24 horas e conhece, sim, uma realidade difícil dos cursos de licenciatura. Então, eu, como militante, professor da área de licenciatura, me sinto muito contemplado com a sua eleição. Mas fala um pouco da sua trajetória, professor, aqui na UFPE. Bom, primeiro dizer que eu vivi intensamente a universidade desde o meu curso de graduação, que eu fiz em psicologia, depois fiz mestrado em sociologia, tive a oportunidade, tanto nessas duas ocasiões quanto no doutorado, ter o suporte de bolsas financiada pela CAP, para o CNPq, para fazer um doutorado fora, para fazer um doutorado na Inglaterra, na cidade de Bristol. Voltei, durante esse percurso também fui chefe de departamento, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação por duas vezes, fui diretor do Centro de Educação, e sempre muito... Compartilhei sempre a minha experiência, digamos assim, de lecionar, de pesquisar com as atividades de gestão. Até a ocasião em que nós conseguimos organizar um projeto para apresentar para a comunidade acadêmica, e assim nos sentimos muito honrados de ter a confiança e ter a credibilidade da nossa comunidade, dos estudantes, dos técnicos e docentes, de torná-lo um projeto exitoso. Nós estamos agora na gestão, nos sentimos muito confortáveis, embora os desafios sejam muito grandes, estamos trabalhando bastante. Essa trajetória de conhecer a universidade internamente, ela é também, de certa forma, complementada pelo meu objeto de estudo. Eu me dediquei, desde o meu doutorado, a estudar a educação superior. Então, fiz minha tese de doutorado sobre as políticas educacionais do governo FHC e universidades, depois desse segmento ao estudo dessa temática, com minhas pesquisas e orientações. Então, é uma área que eu me sinto, digamos, relativamente bem situado. Isso não diminui, professor Antônio, obviamente, os desafios que a universidade enfrenta. Porque a universidade, você sabe, é parte de uma rede mais ampla, que depende de uma série de decisões de natureza política, governamental, institucional, para que ela se materialize como uma instituição histórica aqui no Brasil. Então, esse é um percurso, é um percurso, digamos, de um sertanejo também, que eu me sinto muito orguloso. Sou lá do sertão de Oricuri. Fiz essa trajetória com muitos outros estudantes de vir para cá e enfrentar os desafios de estar aqui na cidade grande, que era Recife, para poder estudar e batalhar nessas questões. Mas, assim, foi uma coisa também muito boa porque há uma identificação da minha parte com a universidade, com o hábitos universitários, com o prazer de se dedicar à pesquisa, ao ensino, ao debate, ao contraditório, o que faz a gente mergulhar profundamente nesse processo, que é um processo prazeroso, mas, ao mesmo tempo, extremamente desafiador. Então, é uma pessoa que veio do interior, chegou, viu e venceu, como diz a literatura. Muito bem, Alfredo. Porém, a gente tem desafios enormes e, de uma certa forma, você aceita, aceitou esses desafios. Temos um desafio bem à porta, um desafio de como é que a gente vai lidar com o retorno das aulas da universidade diante de uma primeira onda. A vacina ontem nos dá esperança, mas a previsão é que ela só aconteça no início do próximo ano, meados do próximo ano. E a gente tem um gap agora grande de quatro meses e tem aí mais um tempo, segundo os especialistas, essa primeira onda só vai arrefecer por volta de novembro, dezembro. E como é que a gente vai fazer em termos de graduação, uma vez que a graduação já entrou praticamente em aulas remotas? Como é que a universidade pensou em fazer o retorno? Pois é, essa é uma questão extremamente desafiadora. Nós temos uma tradição, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, curricular, muito baseada em um tipo de presencialidade que é física dentro das salas de aula, dentro dos corredores, laboratórios e assim sucessivamente. E a pandemia, portanto, ela precipita um debate de como devemos instituições do porto da universidade, com 30 mil estudantes da graduação, mais 10 mil da pós-graduação, como a gente pode... Pós-graduação, perdão. Como é que a gente se organiza para mover esse contingente enorme de pessoas de uma maneira a mais inclusiva possível para uma atividade que deve ser de forma remota. Esse é o grande desafio. Então, como é que nós temos essa tradição, e você sabe muito bem disso, de estar na sala de aula presencialmente para mudar isso, para fazê-la de forma online, remota. Nós conseguimos, no primeiro momento, fazer um debate mais aprofundado de forma também inicial sobre a pós-graduação em estrito-senso, mestrado e doutorado, que tem aí 10 mil pessoas em termos de estudantes e 1 milhão... e 1.700 professores, além dos técnicos, para ter as atividades de pós-graduação. E aí, isso foi um projeto amplamente debatido junto aos programas, para fazer essa transição. E essa experiência foi calçando a gente no debate sobre o retorno da graduação. Nós precisávamos, professor Antônio, fazer um debate mais amplo na comunidade, porque você deve ter acompanhado que algumas instituições federais, por exemplo, a proposta de retorno às atividades, ela foi aprovada com um voto de diferença nos conselhos de ensino, pesquisa e extensão. Ontem mesmo, tivemos instituições que rejeitaram a proposta. Então, nós precisávamos preparar a universidade para esse debate, fazer com que nossos docentes pudessem compreender mais profundamente essa temática, porque, na verdade, junto com os estudantes, a gente está experimentando um tipo de atividade que pode ser, digamos assim, paradigmático para a universidade. Se nós fizermos de forma exitosa, nós podemos ter enormes ganhos para o futuro da universidade. E, como você disse, nós não sabemos exatamente quando vamos ter as condições adequadas para a volta às aulas presenciais com 100% da nossa comunidade. Então, nós estamos trabalhando num tipo de planejamento para o retorno no primeiro momento, a partir do dia 17 de agosto, de forma remota, mas também construindo um planejamento que permita um processo de ensino híbrido mais para o próximo ano e de forma a não colocar em risco a nossa comunidade e também, digamos assim, as pessoas que circulam e que fazem a universidade do dia a dia. Então, assim, é um processo muito difícil, mas que foi feito com um amplo consenso da nossa comunidade. Tanto é que, em reuniões com os estudantes, tivemos várias reuniões com os estudantes, a representação de estudantes, tivemos com os técnicos, tivemos com a do PEP, com os coordenadores de curso, diretores de centro. Então, isso permitiu um debate a profundidade e a proposta ficou muito boa, né? Ela foi muito bem avaliada dentro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Agora, o nosso desafio, portanto, é fazer a matrícula de tal forma que essa proposta ela seja o mais inclusivo possível, porque, por outro lado, nós temos um terço dos estudantes da graduação que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esse é um desafio tremendo, né? Como é que nós vamos, portanto, ter iniciativas para que todos aqueles em situação de vulnerabilidade agravada agora possam também embarcar nesse processo e participar do processo de ensino-aprendizagem e, digamos assim, ter os benefícios de um semestre suplementar nessa conjuntura. Aí é onde entra, me permita só me alongar um pouco, né? O projeto de inclusão digital que vai envolver a questão da conectividade e a questão de equipamentos, né? Nós, como reitores das universidades federais, especialmente aqui do Nordeste, nós tivemos aproximadamente três a quatro reuniões com o Ministério da Educação, especialmente com a Secretaria de Ensino Superior, discutimos um projeto de conectividade e pacote de dados que será financiado pelo Ministério da Educação, mas operado pela RNP, vai permitir, portanto, a inclusão por meio do acesso, né? A aproximadamente estudantes de... Há 400 mil estudantes num primeiro momento, a depender do processo licitatório, mas pode ser que alcance algo em torno de 905 mil estudantes da educação superior das universidades federais no Brasil. Olha, isso representa, nós temos mais ou menos um volume de 1 milhão e 400 mil matrículas, nós estamos falando aqui de 905 mil. É um volume gigantesco, é dada a preocupação das universidades federais de fazer isso e fazer isso de forma inclusiva. A outra parte desse projeto é a questão dos equipamentos. Aí nós estamos também trabalhando aqui na universidade para prover as condições aos nossos estudantes para que eles tenham acesso aos equipamentos. Nós vamos fazer um processo de locação de tablets e notebooks. Estamos ainda na configuração desse processo, mas está bastante avançado o estudo para prover essas condições. E aí varia, obviamente, em função, por exemplo, de... O tablet tem uma facilidade que é você poder acoplar facilmente, portanto, um chip com uma internet que permite você ficar, digamos assim, por bastante tempo de forma mais estável. Então, nós estamos fechando esse pacote de inclusão digital, esse programa de inclusão digital está casando, digamos assim, com as expectativas do semestre que nós vimos planejando e discutindo com a comunidade. Então, o Recife e o Porto Digital são referências, o Porto Digital no Recife e a história de pesquisa, de desbravamento na área de tecnologia da nossa própria universidade. O SIM é um grande exemplo disso. Não teria havido aí uma conversa para que as cabeças criativas, pensantes do SIM, do Porto Digital, da UFPE, que pudesse acelerar um pouco esse processo, porque até então ele pode demorar um pouco para chegar, porque o processo licensatório é longo, demora. Será que o SIM ou, sei lá, o Porto Digital pode, de alguma forma, ajudar nesse processo de inclusão desses alunos que têm vulnerabilidade? Essa é uma questão. Nós conversamos com a direção do SIM, fizemos proposta, por exemplo, para conversar com as empresas, porque nós temos ali fazendo pesquisa, a Motorola, Samsung, entre outras, para tornar esse projeto mais fácil do ponto de vista dos equipamentos. Mas o volume de equipamentos se envolvendo, nós estamos falando aqui da ordem de um terço, falando 10 mil pessoas. então, por um lado, nós fizemos sim conversa com o professor André, diretor do SIM, temos reuniões agendadas com a presidência do Porto Digital e com o pessoal também daquela área para a gente discutir essas questões, mas, assim, não ainda está nada fechado. A nossa opção em termos da Universidade Federal, dados e estudos que nós temos encaminhado, é na expectativa porque no dia 17 nós teremos as duas questões juntas, tanto a conectividade quanto os equipamentos. Estamos trabalhando arduamente para isso. No dia 22 encerra a proposta junto à RNP, que está fazendo a operação nacional, e nós vamos, então, já entrar na... Rede Nacional de Pesquisa, né? Isso, exatamente. É uma rede nacional de parte, né? Isso. que está coordenando esse processo junto com todas as telefônicas do Brasil, né? Então, aí tem uma... É um mix, né? Das telefônicas que estão entrando dentro desse processo para facilitar. E a gente internamente trabalhando na questão dos equipamentos. Ao lado disso, nós também abrimos editais, né? Para doação de equipamentos junto à Universidade e através do Ministério da Economia, porque eles têm que ser feitos dessa forma e temos feito um diálogo também com outras parceiras e parceiros, né? Para que a gente agilize esse processo, né? Então, está em andamento a nossa expectativa muito positiva para a realização disso. Isso, as universidades de maneira geral têm tomado alguns caminhos, assim. Umas estão fazendo, portanto, a transferência de recursos para os estudantes em algumas facelas para comprar equipamento, outras têm feito a locação, outras têm feito a compra e empresta por meio de comodados. Então, são formas um pouco diferentes. O que eu gostaria de destacar é que nós estamos pensando, professor, numa perspectiva de longo prazo. Por exemplo, se o nosso processo der certo, a gente está fazendo a locação numa perspectiva de três anos, porque nós sabemos que isso vai se prolongar um pouco para frente, né? E nós não sabemos exatamente quando terminamos. Então, do ponto de vista do planejamento, a gente está querendo que o estudante conclui, o equipamento fica, a gente passa, portanto, para estudante que está ingressando e criar uma cultura de democratização digital dentro da universidade. Isso deveria, na verdade, ser um programa nacional, um programa de governo, uma política de governo, ou melhor, uma política de Estado, para que a gente pudesse, obviamente, colocar o Brasil, digamos, numa perspectiva bem diferente dentro desse processo. E, como as universidades, de maneira geral, ainda dependem muito, né, das questões dos recursos do governo federal, então, nós temos que fazer negociações e fizemos dessa forma e temos hoje, estamos, digamos, com recursos prontos para fazer esses investimentos tão logo conclua esse processo. É interessante, professor, que o nosso núcleo que está promovendo aqui essas lives, a gente já vinha discutindo essas questões desde 2005. O próprio Sim trabalhou em eventos conosco e o próprio Sim é um grande, digamos, defensor dessa integração, dessa hibridização. Mas, alguns setores da universidade são ainda, digamos, descrentes nesse potencial pedagógico que as novas tecnologias têm. De uma certa forma, a pandemia coloca no canto da parede convicções de que esse é um modismo, que isso é passageiro, que a educação mesmo é feita só, exclusivamente, olho no olho. O próprio centro de educação tem dificuldade, exceto o Edumatec, que já é um avanço. Mas, será que a universidade não demorou muito a perceber? A universidade como um todo, porque algumas ilhas, as quais já mencionei, o Edumatec e o próprio Sim já apontavam nessa direção. Também, os cursos online ofertados sob a suspeita, o olhar suspeito de muitos colegas professores que desdenham dessa modalidade e agora só tem ela, por enquanto. Será que a universidade vai aprender a olhar para a realidade e começar a deixar de ser resistente com as tendências que vêm de fora? Porque, na verdade, tem chegado há muito tempo. Eu trouxe o professor Pierre Levin, em 2010, para discutir inteligência coletiva, web semântica. O professor Pierre Levin é um filósofo, um sociólogo dessa área. Isso em 2010, estamos em 2020 e a universidade parece que demorou muito ou tem dado passos muito lentos com relação a essa tecnologização necessária que agora poderia ter sido enfrentada do meu ponto de vista de um modo muito mais simples, muito mais menos traumático. Será que a universidade não demorou muito? é, nós, nós, essa é uma questão muito importante que você está colocando, né? Qual é o, digamos assim, as condições e também o tempo para esse processo. Veja só, nós assumimos a universidade em outubro do ano passado, nas condições que você conhece, e a, nós não tínhamos, tínhamos um núcleo muito, muito pouco, digamos assim, organizado do nosso ponto de vista para lidar com a questão da educação aberta e digital, né? Nós propusemos e aprovamos junto aos conselhos da universidade uma reforma administrativa, nessa reforma administrativa nós criamos a SPRED, que é a Secretaria de Programas de Educação Aberta e a Distância. Qual a importância disso, para que a gente possa dimensionar? Até aquele momento, a educação à distância, né? De maneira geral, ela estava vinculada tão somente à Proreitoria de Graduação. Ela não tinha um caráter transversal e amplo dentro da universidade. Então, nós tivemos o desafio, portanto, de reorganizar administrativamente a Proreitoria de Graduação, retirar do seio dela a essa parte, renomeando como SPRED, como Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital. A partir daí, começamos a iniciativa junto com a Progep e a Prograde de formação docente, porque também nós temos uma comunidade de 2.500 professores e professoras, muitos dos quais não estão, digamos assim, ainda formados para lidar com esse processo, porque não é uma mera, professor, não é uma mera resistência por resistir, um preconceito por isso, é a falta de uma política formativa dentro da universidade que permita canalizar essas experiências de forma mais ampla. Então, nós temos que fazer um processo de formação continuada dos nossos docentes, assim como nossos estudantes, para que esse processo se consolide numa perspectiva e até uma, digamos assim, uma alternativa para conviver com essas outras questões de presencialidade de forma no longo prazo. Eu mesmo, por volta dos anos de 2005, 2006, eu coordenei um programa chamado Escola de Gestores, que era um curso de especialização, nós formulamos esse curso nacionalmente junto com outras universidades, era formação de gestores exclusivamente de forma à distância, foi um tremendo desafio para organizar esse processo, para entrar no mudo, treinar as pessoas, porque mexia de maneira geral e, assim, a participação dos nossos docentes de maneira geral exigiu naquele contexto também um processo formativo. Então, assim, esse processo, ele não foi trabalhado ao longo dos anos nas universidades. E aí, como você coloca, isso ficou em alguns lugares, digamos assim, mais restrito a esse processo. Então, o debate sobre a EAD, sobre a educação digital, ele se intensifica e ele é precipitado, obviamente, pela condição da pandemia. Mas eu creio que, passada essa conjuntura, e espero que passe um pouco rapidamente, nós não vamos deixar de, digamos assim, de continuar se beneficiando da educação baseada em tecnologia. Ela é extremamente importante, dado o fato, portanto, de você puder democratizar decisões, reuniões, facilitar esse processo de interação. Só que, do ponto de vista estritamente da educação à distância, como é do seu conhecimento, nós temos que fazer também um debate em torno do processo de planejamento, da avaliação, da adequação de conteúdos para essa plataforma, de como é que a gente... Então, tem todo um conjunto de coisas que, no contexto atual, nós não vamos fazer. Nós vamos fazer um semestre suplementar e fazer uma grande experiência dentro da universidade. esperamos que dessa experiência nós pudemos obter enormes ganhos para que a universidade saia fortalecida, portanto, desse processo. É um processo de aprendizagem, é um processo pedagógico. Tivemos, para você ter uma ideia, nós aplicamos questionários de aproximadamente 1.700 professores que responderam, 80% indica a disposição e a disponibilidade e o desejo de oferecer as disciplinas dessa forma. O que é uma coisa muito significativa, dada a cultura de presencialidade que nós temos. E os estudantes também, fortemente, indicaram nesse sentido. Então, é um processo de construção. Eu lembro que o professor Moacir fez uma referência é uma metáfora que a gente gostou muito. E nós estamos, na verdade, mudando uma instituição como um todo de um contexto de presencialidade para esse contexto. Isso requer, você está falando com, assim, 40% de corpo docente acima de 60 anos. E aí? Pessoas em situação de risco, comorbidades. Então, os contextos residenciais com as dificuldades dentro de casa. Então, é uma situação que requer o cuidado e o planejamento adequado, por isso, a demora, o tempo necessário para fazer essa conversa e esse planejamento. E, assim, só para concluir, tivemos, assim, na reunião do CEP, nós tivemos um voto contrário de duas abstenções. Amplamente e majoritariamente aprovado. Então, assim, não, mas se foi tão fácil aprovar assim, e por que não fez antes? Porque nós precisamos trabalhar de forma bastante participativa e democrática para construir, justamente, esse consenso, falando com as pessoas, explicando, trazendo, portanto, a posição daqueles que tinham dúvidas para que nós pudéssemos fazer um trabalho mais formativo que, no nosso entendimento, tem sido muito exitoso até o momento atual e espero um pouco para frente também. Eu não estou lhe ouvindo. Na verdade, eu fechei o meu trabalho. Na verdade, eu até parabenizo, porque foi um debate amplo, há aqueles críticos e sempre haverá, mas foi um debate amplo, com a consulta ampla, e houve um convencimento natural pelo tempo, acredito, essa aceitação, a perspectiva de que esse isolamento duraria pouco, mas quando se viu a gravidade do vírus, as pessoas foram se convencendo e nunca teremos condições ideais, porque mesmo quando as alcançarmos, nós vamos achar que estamos muito aquém do que poderíamos. Então, essas condições são as possíveis e a gente pode fazer muita coisa mesmo online. Eu digo de cátedra, professor, porque eu venho militando nessa perspectiva há muito tempo. Em 2012, ofereci um curso de tecnologias aplicadas à aprendizagem de língua portuguesa totalmente online. A legislação obrigava o primeiro encontro presencial e o último presencial, com avaliação. E nós tivemos todo o processo seletivo online e obedecemos à legislação. Então, recebemos alunos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Salvador, do Pará. Tivemos uma turma com 27 alunos nesse curso, cuja maioria era externa ao Recife e funcionou muito legal. Isso do ano 12, professor. Mas, até lá, a universidade ainda patinou no meu ponto de vista. Continuamos promovendo os nossos eventos, trazendo gente de todas as áreas para a convergência da temática linguagem, aprendizagem, tecnologia, com gente de diversas áreas. Eu ficava surpreso quando eu tinha colegas da matemática que estavam desenvolvendo lá um produto, um aplicativo, e queria compartilhar com as pessoas. e até 2017 nós conseguimos fazer esse evento. As pessoas diminuíram, enfim, a gente sabe as dificuldades. Porém, professor, agora eu queria ver o impacto que essa pandemia tem provocado nas pesquisas, efetivamente. Porque os laboratórios tiveram que ser paralisados. E como que a administração central pensou em compensar ou auxiliar esse impacto nos laboratórios da própria universidade que tiveram, de alguma forma, suas pesquisas mais relentadas? Primeiro, nós tivemos laboratórios que nunca fecharam dentro da universidade. Vêm desenvolvendo pesquisa, vêm desenvolvendo ensino presencialmente, tanto no que se refere à questão do secuenciamento genético, quanto à realização de testes, de diagnóstico, a questão da produção de álcool. Então, nós temos um volume relativamente grande de ações que permaneceram. Obviamente, em função da pandemia, outros laboratórios tiveram que fechar, até porque nós não queríamos colocar em risco absolutamente ninguém. Então, mantivemos, portanto, os laboratórios fechados, porque muitos deles dependem, obviamente, da presença física de professores e pesquisadores pós-doutorando, mas outros também dependem da presença de técnicos. E as condições de mobilidade na universidade ou para a universidade de maneira geral seria colocar em risco a saúde de muitos que estão aí. Nós estamos agora discutindo o retorno das atividades laboratoriais, de laboratórios, de forma presencial e de forma escalonada. Tivemos, professor, uma primeira reunião na semana passada com todos os coordenadores de laboratório para fazer um protocolo, um protocolo adequado para limitar, obviamente, a presença, definir como devem ser encaminhadas as coisas, a questão do álcool, entre outras situações. Um protocolo necessário em função do contexto de pandemia que ainda vivemos. E hoje, na parte da tarde, tivemos uma reunião com os chefes de departamento para discutir a mesma matéria. e isso vai se converter em uma resolução para aprovação, portanto, das atividades presenciais e laboratórios de forma escalonada e parcial. Esse semestre será um semestre em que nós vamos, portanto, retomar as atividades de forma presencial de forma muito planejada e escalonada. Não vai colocar a comunidade dentro da universidade de maneira geral. Mas, assim, uma grande parte das atividades foram adaptadas para a realização de forma remota. Naquelas, obviamente, que é possível. Nós temos tido uma preocupação, obviamente, com as estruturas laboratoriais, que têm equipamentos caros, insumos, e essas condições que são necessárias a esse processo. Então, estamos fazendo esse processo de negociação e de diálogo junto aos responsáveis e, possivelmente, essa proposta deverá estar sendo publicada para a semana para que a gente possa autorizar. Agora, com muita cautela, porque, assim, a gente ainda não pode liberar de maneira geral o retorno de professores, pesquisadores, professoras, técnicos, estudantes, para o laboratório, senão a gente vai perder o esforço que fizemos dentro da universidade em torno desse processo. Ao lado disso, nós lançamos vários editais de pesquisa. Para você ver como a coisa foi concomitante, nós financiamos para essa pesquisa na área de diagnóstico, na área de sequenciamento genético, na área de indústria e criativa, na área de políticas públicas de saúde. Lançamos editais no mesmo valor, foi um milhão esse edital, no mesmo valor para ações de extensão no que concerne também à COVID. Então, temos vários programas que estão em pleno andamento com esse processo, sempre acautelado com a questão do cuidado à saúde, que a gente sempre teve essa preocupação. Fizemos a produção de aproximadamente 30 mil litros de álcool, com grandes parceiros, as indústrias e usinas fizeram doação à universidade, a gente fez a produção, a distribuição para hospitais, para municípios e assim sucessivamente. Então, foi um período de extrema movimentação, que a gente pensa em torno desse processo. E, ao lado disso, nós tivemos, por exemplo, várias reuniões dos conselhos para adaptar nossas normativas para o funcionamento, digamos, remoto. Por exemplo, reuniões de colegiados, de plenos, a gente precisava fazer todo esse processo de autorização. E você, voltando um pouquinho à questão anterior, professor, só para trazer uma questão, há um debate a ser feito nas universidades de maneira geral, porque o quadro de pandemia permite com que nós façamos determinadas adaptações e mudanças. Mas, assim, os nossos PCC, os projetos de curso, de maneira geral, que deve, obviamente, vir dos respectivos cursos, seus colegiados, etc., a universidade permite, pela sua regulamentação atual, até 20% de disciplinas no formato EAD. Mas nós não temos praticamente nenhum PCC aprovado com esse formato. Então, assim, realmente, demanda um grande debate, junto à comunidade, para que a gente possa, obviamente, trazer isso de uma forma mais sólida, como um projeto mais amplo, para a universidade. É um processo de educação, não é? Já dizia o Rubem Alves, educação não é plantar carvalho, não é plantar cana-de-açúcar, é plantar carvalho, é lento, é devagar, e a gente chega lá. A gente tem um monte de gente de diferentes lugares que está acompanhando a nossa live. Tem o Rosenberg, que está lá no cabo, o Evaldo em Paulista, o Josemar, Barbosa, a Érica, a Lidiane, Silvana, Wanda, Cleidson, tem um monte de perguntas aqui. Úrsula, que está sabe onde, professor? Lá em Feira de Santana, olha só. Zé Carleandro, a Luísa Guimarães, o Sérgio Claudino, fez o mestrado lá no Profiletras. Temos também o Nessô, o Nessô está de Caruaru, o Nessô está de Caruaru, Marconi Costa, a Magna do Carmo, só não disse de onde é, mas eu acho que ela está lá no interior. a Gislaine lá também no cabo, Daniel Monteiro, temos o pró-reitor de extensão, o Sam Manoar, o Daniel Monteiro, Maria Anunciada, temos também muita gente, Marcos Vinícius, Diana Regis, Maria da Conceição, temos... Isso é boa. Muita gente, muita gente ligada, fazendo perguntas, o Dorilma Neves, lá da Universidade Federal Rural, grande abraço, Dorilma. Temos também a Fatiha, lá do Departamento de Letras, a Maria José Luna, também do Departamento... Marcos Silva, lá da UERJ, é um professor que sempre está aqui com a gente, já participou da nossa live, é um militante no ensino na distância, e também um grande produtor de material. Obrigado, Marcos, pela sua participação conosco. Muita gente, vai ter uma pergunta aqui interessante, sobre como ficam os estágios finais dos cursos, dos cursos diversos. Aqui fala do curso de licenciatura, mas dos cursos diversos que precisam de estágios presenciais. Como a universidade tem pensado essa questão? Essa é uma questão muito importante, porque, assim, uma das preocupações da nossa resolução foi justamente possibilitar aos alunos que estão no último ano do curso, ou seja, último semestre e penúltimo semestre, que eles possam cursar disciplinas, além de uma carga horária de 300 horas, o que equivaleria a cinco disciplinas de 60. O semestre foi pensado dessa forma. De maneira geral, pode cursar cinco disciplinas de 60 horas ou, então, com cargas horárias diferentes, mas que compõem, portanto, 300 horas. E aqueles estudantes que estão em fase final de integralização para a conclusão, então, eles ficam livres dessa carga horária e podem cursar uma carga horária, portanto, bem maior dentro desse processo. Por quê? Porque a nossa ideia, e isso foi bastante amadurecido no debate e nas sugestões vindas às reuniões, era facilitar o processo de conclusão, portanto, dos cursos. Tanto é que TCC e essas atividades estão amplamente liberadas. A questão do estágio aí demanda, digamos assim, uma abordagem algo especial, porque, assim, aqueles estágios que demandam uma presencialidade para fazer as atividades de maneira geral, a gente tem discutido junto com os cursos como é que se deve dar essa realização. Alguns deles exigem a questão de equipamentos de proteção individual, exige a presença física dessas conjunturas, então, assim, são situações em que, dada a especificidade, há uma, portanto, uma deliberação do colegiado, portanto, do curso, junto com a Prograde, para fazer o encaminhamento em torno desse processo. Mas as disciplinas de caráter prático, de maneira geral, elas não foram e não serão, portanto, nessa conjuntura ainda autorizadas. Isso pela resolução que aprovamos, viu, professor Antônio? Mas, assim, o diagnóstico em torno do quadro de pandemia que nós temos vai permitir, portanto, um acompanhamento dessa situação e, obviamente, adaptações poderão ser feitas ao longo do andamento do processo. Nessa perspectiva do quadro da pandemia e as projeções, nós sabemos que você é membro do consórcio, do consórcio que tem pensado a pandemia. O que o consórcio está planejando, imaginando, com relação ao futuro mesmo da escolaridade? Porque tem perguntas aqui do tipo o que você acha? As escolas deveriam, do ensino médio e fundamental, deveriam voltar? agora não mais como reitor voltado para o mundo universitário, mas como membro do consórcio. Como é que o consórcio vê esse retorno às aulas desses alunos do ensino básico? O grande desafio em termos de políticas públicas é você prover as condições para que tenham uma qualidade do ponto de vista inclusivo, você fazer a inclusão dos alunos. Eu acho que não é possível voltar a uma determinada parte que tem as condições e os demais, portanto, não voltar. Então, assim, isso envolve um planejamento em torno do processo de inclusão e envolve um planejamento de como vai se lidar com a questão da avaliação, envolve a questão da formação também do professor e da professora para lidar com esse processo, que é muito complexo, é uma situação complexa e requer, portanto, um debate. No consórcio, portanto, nós temos as universidades públicas, de maneira geral, elas tomaram mais ou menos o mesmo encaminhamento, né? A Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal Rural, a UPE e a Univásp. A UPE deve estar aprovando a sua retomada essa semana ou na próxima, não sei, acho que é essa semana. a Rural aprovou na sexta-feira passada também o semestre suplementar, mas dentro de um plano também mais amplo, e isso tem se repetido nas universidades federais de maneira geral. Temos algumas universidades que não aprovaram o ensino, o retorno das atividades. Então, assim, esse é um debate que, apesar do quadro que se coloca, não é o tempo, etc., mas essa não é uma questão tão pacífica dentro desse processo, está entendendo? Então, essa situação, ela está lidada. Então, o que nós temos que estudar e fazer de uma forma bastante planejada? Por exemplo, há um tempo atrás, mais ou menos dois meses atrás, três meses atrás, nós assinamos um convênio com o Estado para que o Estado pudesse utilizar a nossa TVU para aulas para os estudantes. O Educa.pe está em pleno andamento. Tivemos as conversas também com a Prefeitura do Recife para ver essa possibilidade, dada a penetração que a nossa TV tem aqui na capital e na região metropolitana de maneira geral. Nós estamos também discutindo internamento nesse projeto em que leva a spread a estar discutindo como é que nós vamos articular rádio, internet, TV, etc., para que nós possamos criar uma cultura mais sólida em torno dessas questões de educação à distância, como você tem colocado. Então, são situações que têm uma variável muito grande. Uma coisa é o Estado. Nós estamos falando do Estado. O Estado tem no ensino médio, o Estado detém 90% da matrícula. 10% ela é privada, o restante é pública. É um desafio tremendo, portanto, dentro dessa questão. No Brasil, de maneira geral, mais de 80% da matrícula do ensino médio é pública, o restante é privada. Então, são situações de um sistema educacional bisetorial, é fundado no nível de desigualdade socioeconômica, desigualdade de capital cultural, de formação que vem ao longo do tempo. Nós precisamos ter políticas que lidem com essa questão da desigualdade, que tenham as condições de olhar essa especificidade no que concerne, portanto, à nossa população de maneira geral. Eu acho que temos que fazer muitas experimentações, eu acho que é necessário ter espaços coletivos, digamos assim, tipo lugares, centros avançados de educação à distância para trazer à comunidade, porque os espaços da residência hoje em algumas comunidades não permitem também essas conduções para o estudo. Então, são situações difíceis que impactam diretamente na comunidade dos sistemas públicos de educação, no caso da educação básica de maneira geral. Muito bem, vamos voltar então para a universidade. O Daniel Monteiro está dizendo que não parou o trabalho lá no laboratório, está tendo todas as recomendações, obedecendo as recomendações da OMS, mas continua fazendo o seu trabalho. A Magda do Carmo agora é a pró-reitora nossa, a pró-grade. Então, Magda, prazer em recebê-la aqui, viu? Tem uma pergunta da Maria José Luna bem interessante. E o refeitório, o restaurante universitário, como é que fica? Já que muitos que usavam, que eram alunos habitantes da casa, a casa universitária, e que eram do interior, o que fica? Como é que a universidade está, de alguma forma, olhando para esses alunos que estão sem esse suplemento tão importante que quando das aulas presenciais eles tinham garantido café, almoço e o jantar? Veja só, o restaurante universitário está fechado em função da finalização do contrato que havia com a empresa anterior. Nós já temos outra licitação, uma empresa específica que ganhou essa licitação e nós não assinamos o contrato porque nós não temos estudantes circulando. Ao lado disso, nós criamos uma bolsa chamada Auxílio Covid-19 para os estudantes que tinham assistência junto ao nosso restaurante. Então, nós implementamos aproximadamente, eu não vou lembrar aqui exatamente do número, mas em torno de 2.140 bolsas, se eu não estou enganado, posso ser que eu esteja enganado, que era referente aos estudantes. Muitos deles têm uma bolsa chamada Bolsa Nível, ao lado, acima dessa bolsa, portanto, nós implementamos o Auxílio Covid-19, que era justamente os estudantes que frequentavam o restaurante. E o critério para, digamos, a atribuição portanto dessa bolsa foi baseada no número de frequência que tinha, portanto, dentro do restaurante. Então, se eu não me engano, aqueles que tinham a frequência de... foram 16 ou foi 18? Eu não lembro agora, mas assim... Ou seja, três refeições em dia, ou 18 no mês, incluindo café da manhã e almoço, ou jantar, etc., formavam um pacote e a gente tirou, portanto, aí uma média de frequência e fez a atribuição dessa bolsa. O nosso desejo, e nós estamos estudando essa questão, era providenciar essas condições para todos os estudantes em situação de vulnerabilidade, mas nós não temos recursos no momento para isso. Estamos trabalhando para que o recurso do PNAES volte a ter a sua normalização, digamos, em termos da nossa distribuição para que a gente faça isso para todos os estudantes. A grande maioria dos estudantes das casas, nós fizemos um trabalho logo no início da pandemia para fazer uma recomendação que voltasse para o interior, porque assim nós precisávamos também construir uma situação de biossegurança dentro das casas e aí, nas três casas nossas, ficou um número relativamente pequeno de estudantes, né? Também recebe em bolsa, recebe auxílio. Antônio, me permita fazer uma observação em relação a essa questão das bolsas, que é muito importante, né? Nós temos hoje aproximadamente mais de 10 mil bolsas e auxílios implementados na universidade. Isso equivale a um terço dos estudantes matriculados na universidade. de 30 mil a gente tem aproximadamente 10 mil. Mas, nessas situações, nós temos a situação que existe, obviamente, acúmulo, né? Dada a situação dos estudantes, do auxílio com a vida, etc., as pessoas recebem às vezes duas ou três auxílios para compor esse processo, né? Então, nós estamos também fazendo um estudo em torno desse processo, né? Para que a gente possa fazer um debate com os estudantes, com os cursos, para que a gente possa montar uma política consistente e que tenha efetivo impacto, como já tem tendo, na reorganização, de maneira geral, da assistência estudantil, né? Nós temos bolsas de auxílio aos estudantes, nós temos bolsa de apoio ao desenvolvimento acadêmico, bolsa de desenvolvimento profissional, bolsa de BIC, então, de monitoria, então, é um volume muito grande, né? Algumas delas, obviamente, baseadas na questão do mérito, né? Dos critérios, aí outras baseadas na questão da assistência. Então, nós temos que pensar um pouco essa política nessa conjuntura, né? Para que a gente possa fazer a organização adequada e faça chegar junto aos estudantes que efetivamente necessitam, né? Para que tenha um melhor impacto dentro desse processo, né? Então, assim, é um grande desafio, infelizmente, na etapa que nós iniciamos, logo no dia 16 de março, com a pandemia, nós tivemos que suspender as atividades, né? E aí, a gente não conseguiu fazer, digamos, ainda o debate adequado em torno dessas políticas, mas estamos estudando. Temos tido reuniões com o DCE, com os estudantes, DAS, com as três casas, os estudantes reivindicam, sim, a ampliação das bolsas, nós temos consciência desse processo, né? É que nós possamos ampliar para um número maior de estudantes, né? Então, o tema está na mesa, temos tido esse diálogo e vamos fazer esse processo. Por outro lado, nós também estamos fazendo estudos para um outro restaurante universitário que fica ali na Sudene para fazer a licitação e implementar um segundo restaurante universitário na nossa instituição. Então, isso está também em andamento, claro que deu uma esfriada do andamento em função de que as empresas de maneira geral também, digamos assim, as atividades econômicas, elas regrediram nesse momento. Mas, assim, os estudos estão avançados e a gente vai colocar tão logo a situação econômica mais ampla permita, a gente vai colocar isso de volta ao debate e, consequentemente, à licitação. Está sem som, professor. Acredito, acredito que são alunas. A Luísa Maria, deixa eu ver mais, a Luísa Maria diz o seguinte, o apoio aos residentes nas casas estudantis nesse período tem sido fundamental para aqueles que têm laços familiares prejudicados e é exatamente na mesma linha confirmando esse plano de auxílio a esses estudantes residentes. E a Diana em Regis também corrobora esse diálogo aberto com os diretórios acadêmicos, o que é muito bom no sentido do compromisso firmado e realizado de campanha. Esses canais sempre abertos para todos os setores da universidade e isso mostra o acerto do meu ponto de vista na escolha do mandatário máximo da UFPE. Então, professor, você falou aí da TV, das duas rádios, será que de alguma forma as rádios poderiam e as TVs e a TV poderia também aumentar o seu volume de debates, mexer um pouco na sua programação, porque eu vim de rádio, professor, eu passei dez anos como locutor, passei por rádios importantes aqui de Recife, trabalhei um pouco na Rede Globo também, e muito me inquieta as gestões que passam pela UFPE e que não tocam, não mexem, não revitalizam, não modernizam a rádio e a televisão. Principalmente a rádio que tem uma programação, que eu conheço, eu ouço, de 50 anos. A rádio nasceu aí em 69, não é isso? A rádio é a NM e tem uma programação de 50 anos e as minhas esperanças estão se esgotando com relação às administrações que assumem a reitoria, que parece um lugar inviolável, intocável e que ninguém mexe naquela programação. Tem coisas que precisam, digamos, ficar e serem reforçadas. O frevo é fundamental, é uma das poucas rádios do Recife, de Pernambuco, que mantém ali um programa de frevo religiosamente e isso é fundamental. Quer dizer, uma rádio que precisa ser revitalizada, uma TV que precisa ser também melhor utilizada do meu ponto de vista. Tem algum projeto? Em poucos minutos, professor, que o nosso tempo já está finalizando e eu sei que você tem outras atividades. Não, primeiro é dizer que o professor Marco Mondaini está respondendo pelo núcleo de rádio e TV, está fazendo um trabalho de, digamos assim, de democratização da grade nesse processo. Montou inicialmente um conselho editorial, isso vai ser posteriormente convertido num conselho curador, em que toda a grade ela será definida por esse conselho e não como uma decisão pessoal, portanto, do diretor. Isso é um desafio que está sendo colocado em prática já nesse momento. Inclusive, professor Antônio, com a participação de membros externos ao próprio núcleo, ou seja, tem um conselho curador cuja maioria será de fora, será da sociedade civil para fazer, portanto, esse processo. Então, é uma tarefa que está em processo de andamento e vai implicar na reformulação, portanto, de um novo regimento para esse processo. Da mesma forma, na Rádio Paulo Freire, nós temos também operado por meio de editais, onde as pessoas submetem editais para ter as programações. Então, assim, eu convido, inclusive, a submeter um projeto para poder participar dessas iniciativas e, obviamente, fortalecer a nossa comunicação. Nós fizemos uma grande reforma nessa questão administrativa, criamos uma superintendência de comunicação na Federal. Por quê? Porque a comunicação estava dividida em três partes. Estava no núcleo, estava na Ascom e outra diretoria de comunicação na Procite. Finalizamos com essa reforma os trabalhos da Procite e criamos uma superintendência de comunicação para trabalhar dentro de um conceito de convergência de projeto, convergência de mídias, para que fortalecêssemos a questão da comunicação de maneira geral na universidade. O projeto de comunicação pública é a gente estar formando, formatando, digamos assim, um projeto inicial para fazer o debate junto com a comunidade e dar, portanto, esse salto de qualidade para chegarmos à comunidade de maneira geral com esse debate. Então, talvez, tenha sido apressado um pouco na resposta, mas, em linhas gerais, é isso. Estamos abertos, qualquer sugestão, proposta, etc., é muito bem-vinda. Eu sei disso, sei que você, na sua administração, tem abertos os ouvidos para ouvir a comunidade e isso é excelente, porque a universidade é pública, então, é preciso, de fato, estar aberto às ideias criativas que a gente recebe de onde menos desmerda. Então, professor, muito obrigado pela sua gentileza em participar dessa live do NET, o nosso núcleo de estudos de pertexto e tecnologias na educação, esclarecendo, informando, deixando a nossa comunidade bem esclarecida, bem informada sobre as medidas que a UFPE tem tomado e parabéns pela sua gestão, tem sido, de fato, uma gestão séria, comprometida, democrática, que, apesar de acharem lento, mas o processo democrático exige debate, debate exige tempo e isso faz com que a gente tenha, de fato, uma gestão pública e, no caso, de uma universidade gratuita e continuar com a qualidade da UFPE, a décima melhor universidade do país. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado também pela atenção, boa noite. Sucesso, mais sucesso ainda na sua gestão. A todos que nos acompanharam, uma boa noite, muito obrigado pela companhia, lembrando que a gente continua com as nossas lives. Próxima quinta-feira nós teremos a Janaína, professora, primeira professora negra que assume uma direção na Fale, na Faculdade de Letras da UERJ. Então, ela vai compartilhar um pouco dessa experiência de ser a primeira negra a um cargo importante na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na terça-feira que vem, 28, nós teremos a presença do professor também da UFPE, Luciano Meira, que vai fazer uma série de novidades sobre jogos, games e digitalização da educação. Então, espero contar com você na próxima quinta e na próxima terça. E uma boa noite e estamos juntos. Se você ainda não assinou o nosso canal, vai lá, dá um ok, assina e a gente, então, vai te agradecer. Um abraço, uma boa noite. Boa noite, Alfredo. Boa noite para todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Alfredo. Um abraço.